Olá cara aluno, tudo bem com você? Hoje vamos aqui responder questões sobre conceitos a respeito de migração Se esse assunto não interessa, então não esqueça de já dar aquele like, se inscrever no canal Ativando o sininho de notificações e também dando like, né? Óbvio E se você não viu esse vídeo aqui, então por favor, vai lá nesse card, clica nele Assista o vídeo de conceitos de migração primeiro, depois você volta aqui pra gente responder E ó, uma dica agora, quando começar a aparecer as questões aqui, o que você vai fazer? Vai aparecer a questão, se dá um pause, leia a questão, responde ali num papelzinho Depois de você responder, você aperta o play pra ouvir o comentário, fechou? Vamos nessa, vamos desse jeito? Então, partiu gabaritar, galera Mas como você já sabe, você já é aqui assíduo do canal Então você sabe que primeiro eu preciso pagar as minhas contas Gabaritagel.com.br, melhor plataforma de humanas do Brasil Lá você vai ter as melhores aulas de história, de filosofia, de geografia, de sociologia Que ó, eu garanto pra você, você vai se dar bem Enem, vestibular, concurso público, militar, até na escola Com esse nosso time aqui Eu, professor Jean, professor Rodrigo, professor Fábio Vamos garantir pra você aí o sucesso Vamos garantir pra você aquilo que você deseja, ok? Então se liga lá, www.gabaritagel.com.br E vai ter acesso então ao melhor curso de humanas da internet Com os melhores professores, o menor preço E ó, eu tô bonzinho, tá? Então você vai aqui ó, se você tá assistindo esse vídeo Vai colocar no cupom de desconto imperativo GEL E você ainda vai ter mais um desconto em cima do que já tá barato Então gente, é pra você entrar pra participar, fechou? Então acessa lá e eu garanto pra você que você vai se dar bem, beleza? Então, vamos começar aqui então, pessoal Essa questão, gente, já é do Enem 2017 Ela vai falar aqui sobre um movimento populacional Que diz respeito aqui a essa situação Vamos lá Os moradores de Andesnes, na Noruega Poderiam se dar ao luxo de morar perto do trabalho nos dias úteis E de se refugiar na calmaria do bosque nos fins de semana E sem sair da mesma casa Bastaria achar uma vaga para encontrar o imóvel Antes de curtir o novo endereço Então, são caixotes, só que provavelmente são as casas E ó, tão tudo dentro do trilho aqui ó Então provavelmente eles conseguem mover a casa deles, ok? Uma vez implementada, essa proposta afetaria a dinâmica do espaço urbano Por reduzir a intensidade do seguinte processo Esse tipo de situação aqui Pra eles colocarem a casa num lugar durante a semana E no final de semana em outro Ele poderia reduzir o que, por exemplo? Reduziria o êxodo rural? Não, porque na verdade ele não tá fazendo um movimento aí das áreas rurais Para as áreas urbanas Ele não faria esse tipo de processo se isso aqui não tivesse implementado Então, esquece Movimento pendular? Bom, se isso aqui vai reduzir o fato de que ele faça o movimento da sua casa Para o lugar do trabalho e volta no dia seguinte No final do dia Portanto, aqui teria aí uma redução da dinâmica Que poderia causar por esse processo aqui O movimento pendular, certo? Então aqui nós temos letra B Mas vamos ver ali Migração de retorno O que é uma migração de retorno, gente? É quando depois de um certo tempo Que não é a transumância, importante lembrar Ela vai fazer o que? Vai voltar para a sua área de origem É o caso agora Dos novos fluxos populacionais Por exemplo Que vai do sudeste brasileiro Principalmente de São Paulo Para o nordeste E até tem aqueles programas A TV de volta para a minha terra Que leva lá a galera direto para o nordeste novamente Enfim Então, nós temos aqui A migração de retorno Que não é o processo que vai gerar aí problema Ok? Letra D Deslocamento sazonal Ele vai deslocar durante épocas Ou estações do ano Que também a gente vai chamar isso aqui de transumância Vai acontecer? Não Não vai acontecer Então Errado Ocupação das áreas centrais Quer dizer que vai gerar o processo Se isso aqui não acontecer Vai gerar ocupação de áreas centrais? Não também, gente A resposta aqui é Movimento pendular Letra B Essa questão foi da prova do Enem, galera De 2017 Beleza? Então Próxima Analise as proposições Sobre os tipos de migração Frequentes no cotidiano Da sociedade brasileira Vamos lá Migração pendular É aquela Em que o trabalhador Muda de cidade Dentro de uma região metropolitana Principalmente da cidade Principal Para uma outra próxima Aqui É verdadeira, pessoal? Ela muda de cidade Dentro de uma região metropolitana? Galera Esse processo Migração pendular Ele acontece Em cidades Dentro de uma região metropolitana E normalmente Em áreas conurbadas Onde há Áreas urbanas Interligadas Mas ele não se muda Ele faz Um movimento diário Ele vai Da sua Da cidade dormitório Em direção À cidade de trabalho Mas no final do dia Ele volta Então ele não muda Principalmente Ok? Então aqui A gente não pode Considerar isso Como a resposta Correta Então já A 1 está incorreta Nessa situação aqui 2 Migração sazonal É aquela Em que os migrantes Permanecem Fora do seu lugar De origem Durante um determinado Período Em geral A trabalho E depois retomam O lugar de origem Onde ficam À espera de uma nova Oportunidade Tá certo? Tá certo Ok? Então aqui Nós temos Resposta Verdadeira 3 Na migração Intrametropolitana Lembra que eu falei Na aula Inter Intra Regional Estadual Metropolitana Municipal Enfim Lembra sempre Qual é a situação Se a migração Intra Tá acontecendo Dentro Se é inter Tá acontecendo Fora O trabalhador Reside em uma cidade De certa região Metropolitana E se desloca Diariamente Até a cidade Principal Ou a cidade Vizinha Para trabalhar E ou estudar Na migração Intrametropolitana O trabalhador Reside em uma cidade De certa região E se desloca Até a cidade Principal Ou a cidade Para trabalhar E Ou estudar Gente Na migração Intrametropolitana Ele reside em uma cidade E se desloca Diariamente? Não Isso seria a migração Pendular Ok? Então Esquece essa situação Aqui Por último Migração Cidade Cidade Ou urbano Urbano Como eu falei Lá na aula Caracteriza-se Pelo fluxo De pessoas Entre diferentes cidades Em busca De melhores condições De vida Verdade? Verdade 2 e 4 São verdadeiras 1 e 3 Não 1 e 2 Não 2 e 3 Não 1 e 4 Não 2 e 4 Letra E A resposta aqui é Letra E Sem muita discussão Ok? Próxima questão Então Temos aqui Leia o fragmento De Asa Branca Canção de Luiz González E Humberto Teixeira Composta em 1947 Aí tem aqui Hoje longe Muitas éguas Numa triste Sólida Você já ouviu essa música? Espera a chuva Cair de novo Para me voltar Para o meu sertão Blá 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 Tá? Então ele vai contar O que aqui? A história da Asa Branca Só para fins e curiosidade A Asa Branca É uma ave Pessoal Ava Sério É uma ave Na verdade que Ele faz uma migração Durante uma época do ano Tá? Para fugir Obviamente Da seca do sertão Quando volta a chuva Lá no sertão Obviamente A Asa Branca Está de volta no sertão E é isso que ele leva Em consideração na música Também Para voltar para a sua terra Ok? Gente Então o que tem aqui? Ele tem um movimento Tem um movimento sazonal Movimento que acontece Numa época Onde tem a seca Ele vai para a área Da zona da mata Ou para a região Ou para a região Da Grécia Quando a chuva Cai de novo Ele volta para o sertão Tá aqui Ó Tá vendo? Espera a chuva Cair de novo Para mim voltar Para o meu sertão Ou seja Ele está fazendo Uma migração sazonal Durante uma época do ano Ou estação do ano A partir dos seus conhecimentos De geografia Marca a alternativa correta Em relação ao tipo De movimento migratório Descrito nos versos Gente Migração sazonal Migração que acontece Em estações Ou épocas do ano Qual que é? É uma só gente Transumância Não é êxodo rural Não é pendular Não é êxodo urbano Nem causado por perseguição étnica Transumância Ok? Portanto aqui a resposta É a letra E Letra E É a resposta certa E não tem muita discussão Vamos para a próxima Lembrando Dá aquele pause Tenta responder E depois continua Vamos lá Observe a figura E leia o trecho abaixo Para responder a questão São Paulo Nem São Paulo Ou Rio de Janeiro Já peri A cidade Cujos habitantes Mais perdem tempo No percurso Para ir e voltar Do trabalho Tem apenas 100 mil habitantes E 8,3 mil veículos Uma frota De mais de 600 vezes menor Do que a que preenche Todos os dias As ruas da capital paulista Mesmo assim Seus moradores Levam em média Mais de 3 horas Todos os dias Para arrumar Dos seus respectivos Empregos Ou retornar Para suas casas Segundo estudos Da Firjan Que analisou Os deslocamentos Dos moradores De 601 municípios De 37 áreas metropolitanas Do país Bom Então ele está falando De deslocamento aqui Mobilidade urbana Ok Assinale a alternativa Que corresponde ao processo Migratório descrito No texto apresentado Galera Qual que é aqui Ele está dentro Da região metropolitana Do Rio de Janeiro Cidade de Japeri Eles saem E vão em direção A capital Para trabalhar E eles fazem O mesmo caminho De volta Gente Já falamos aqui hoje Que tipo de imigração É essa gente Só tem uma né É o êxodo rural Não Porque ele não está Indo em direção Para morar Nas áreas urbanas Saindo de áreas rurais Em busca de melhores Condições de vida Não Esquece essa questão aqui Não faz sentido Pois Êxodo rural seria Êxodo urbano Ele está saindo Da área urbana Em direção à área rural Para melhorar De vida A insegurança Não também Migração o que? Migração pendular Galera Olha o pêndulo aqui Sai de uma cidade Vai para outra Volta no dia Sai de uma cidade Volta para outra Vem no menos no dia Lembra do pêndulo Então a resposta É a letra C Migração pendular Migração sazonal Não Lembrando que Migração sazonal É aquela transumancia Migração temporária É um tipo De migração temporária Mas ela Não está especificando Aqui exatamente Então a gente não pode Levar em consideração Somente a letra C A resposta certa Ok? Vamos para a última Questão então No que se refere Os deslocamentos populacionais Entre espaços rurais Urbano Assinale o que for Correto Os deslocamentos Ocorrem sempre no sentido Do espaço rural Para o espaço urbano Gente Os deslocamentos Ocorrem sempre Do espaço rural Para o espaço urbano Quer dizer que É o êxodo urbano Então não existe? A causa inicial E principal Desse deslocamento É o excedente E populacional Provocada pelas taxas De fecundidade Que na zona rural É pelo menos o dobro Se comparado Nossa que bizarro Quer dizer que na área rural Então tem a população É muito maior Do que nas áreas urbanas Quer dizer que então Só acontece do rural Para o urbano Então o processo de migração Não gente Esquece Número um Já era Dois O êxodo rural Ocorre em função De dois condicionantes Interligados Vamos ver quais são Esses condicionantes A expulsão da força De trabalho no campo Ou seja Aí acontece A questão da maquinária Ou concentração de terras Concordo Perfeito E a atração Da força de trabalho Para as cidades Por exemplo As indústrias Vão atrair as pessoas Vem para cá Que tem emprego Ok Número dois Correto Então é dois Mais Vamos ver as outras aqui O estado de equilíbrio Entre as populações Urbana e rural Mantido durante o período De no mínimo um ano É denominado População relativa Ou estacional O estado de equilíbrio Entre a população Urbana e rural Mantido durante o período De no mínimo um ano É denominado População relativa Não gente População relativa É a quantidade De concentração Da população Certo Então Esquece isso aqui Bom Oito Urbanização É o crescimento Da população Das cidades A taxas superiores A média nacional Ok Ou seja Se a população Do país Cresce 3% Ao ano E se a população Das cidades Cresce 5% Ao ano Está havendo Urbanização Com deslocamento De pessoas Das zonas rurais Para zonas urbanas Certo Certo Se tem maior Do que a média Que está crescendo Naturalmente É um processo De urbanização Dezesseis A urbanização Está fortemente Ah tá Colocar o oito Aqui né Oito mais Vamos ver Se a dezesseis Também entra na brincadeira A urbanização Está fortemente Ligada A industrialização Ou seja As transformações Provocadas na cidade Pela indústria Notadamente Quanto a geração De emprego A urbanização Está fortemente Ligada A industrialização Tá Ou seja Transformações Provocadas Pela cidade De indústria Notadamente Quanto a geração De emprego É o fator atrativo Das cidades Galera É o que vai fazer A galera migrar Para dentro das cidades Fazer o uso do rural Então Dezesseis Certa Um mais oito Dezesseis Vinte Seis É a resposta Certa Ok Então é isso pessoal Vamos lá então Eu agradeço Para vocês aí A atenção Não esqueço Então Se você está Por aqui Clica aqui Para assinar O Gabarita Gel Tenho certeza Que você vai se dar bem Assinando o Gabarita Gel Aqui para você Dar uma olhadinha Nos cursos Aqui nas aulas Do Imperativo Gel Então se inscreva no canal E aqui mais umas aulinhas Muito obrigado Por ter assistido Essa aula até aqui Tchau Falou Tchau 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 Tchau